Música 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 e os pardos mesmo que vocês fossem ficando um pouquinho uma coisa sobre uma tiração essa mensagem, é muito fácil em volta do primeiro Luca que você pode criar uma tiração com as folhas no meleza depois a gente faz isso vou dizer que é muito fácil terceira coisa, a trabalhar naquele dia você decidir A sério A sério e você decidir para que você seja é l' forgiveness Dê a mais. é mais para que você tenha para que você seja capaz de nos dar uma lista Eu vou fazer isso E a dica a parte da parte A dica a parte da parte E a dica E a dica da parte e depois você vai fazer isso com o cotentejo você vai ter o cotentejo se você não tem que me interesse no cotentejo não tem que fazer isso aqui você vai fazer o cotentejo e vai fazer isso aqui você vai fazer o cotentejo aqui você vai fazer o cotentejo 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.42 0.43 0.48 0.43 0.45 0.45 0.50 0.45 O que é isso?